Rapaziada, tamo aqui pra começar mais um videozão pra vocês, um videozão top. Hoje a gente vai tá mexendo na 160 do meu primo. Como vocês viram o vídeo, né mano, que ele caiu, ele acabou caindo aí na 160, né? Deu um estraguinho. Deu um estraguinho e a gente vai acabar arrumando aqui hoje esse estraguinho. Tem umas peças aqui embaixo, tá? Mas já vamos logo pro vídeo. Então, seguinte rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família FCE. Tamo aqui pra começar mais um videozão pra vocês. Hoje, nesse video, a gente vai tá, como eu falei, mexendo na moto do meu primo. Que ele acabou tendo uns danos aí material pra uma moto, tá? Rapaziada, recentemente também, meu primo aqui de trás, o Fabiano, acabou, infelizmente, também, né mano? Com a moto nova dele. O que que acabou acontecendo ele tá lá aí? Acidente. Ele vai tá melhor explicando pra vocês aqui o que aconteceu, mano. Então deixa antes eu falar. Eu falei no vídeo, eu falei a data que eu tava gravando o vídeo que eu contei ali pra vocês, que já saiu aí no canal, o vídeo que eu contei que eu caí da minha moto, eu falei a data. Naquela hora que eu tava gravando aquele vídeo, foi o que aconteceu com ele. Foi o mesmo horário, rapaziada. Eu tava, tinha acabado de sair do serviço, peguei e subi na rua, aí eu fico passando um carro, o cara não olha no retrovisor, não dá seta e joga o carro pra fazer um retorno. Eu vejo ele voltando pra trás, deu uma queixada no meio, batido de frente na lateral do carro e tirei por cima do carro. Infelizmente, rapaziada. Vai aqui, mostra a volta dele. Machucou um pouco, né mano? Machucou um pouco ele. Calma aí. Machucou um pouco ele, mas tipo assim, mano, tá bem essas adultas, entendeu? Rapaziada, aqui ó, 160. Mano, dá até dó, velho. Tá vendo? Olha o jeito que tá, rapaziada. Foi pouco, como diz, a quebra, né mano? Foi pouca quebra. Na verdade. Foi o que? A asa, na verdade. A asa aqui, rapaziada, ó. Pra quem lembra, mano, clarei aqui certinho. Essa asa aí é trocada já. A dele é essa aqui, ó. Não, clarei a asa aqui. Clarei, ó. Rapaziada, pra quem conhece essa asa aqui, ó, já foi do tombo do Cristiano aqui, ó. A gente contou. A dele é essa aqui, ó. Pera aí. Rapaziada, a gente contou. A gente contou, é, aqui, o acidente que teve na primeira moto do Cristiano. Foi quando ele caiu. Por isso, por um motivo desse efeito montadinha. E a gente falou que a gente ia mostrar, mano, a asa ele tava arranhado. Até que a asa tá aqui. A asa é essa aqui. A asa é aquela dali. Aí, como ele já tinha a asa original, eu guardei a asa arriscada, viu? Aí a gente colocou na moto do Fabiano, por ter... A dele, ó. Mas a do Fabiano é essa daqui, ó. Aqui, ó. Quebrada. Quebrou a asa. Infelizmente. A frente... A gente colocou essa até eu comprar outra, porque eu preciso da moto pra trabalhar, então... É, e a gente vai montar a titana dele também. Só que ele pode montar o projeto, não? Não, nem é... Ele quer aguardar um pouco o projeto, porque talvez ele quer mudar umas peças diferentes. É, então... O projeto vai ser isso aí, rapaziada. A frente que a gente colocou aqui era da minha moto. Aqui era da moto dele também. Tem aí, eu vou deixar no card aí o vídeo todo aí montadinha. É, então... A gente vai colocar nessa frente. A gente tirou e colocou aqui, porque a minha tinha quebrado. Rapaziada, então ficou desse jeito. Fica sem a suspensão. Aí tá sem a suspensão que tá torta. Felizmente, a bengala tá torta. Ó, rapaziada, não sei se vai pegar no vídeo, mano, mas... Pega, pega. Tipo... Ajeita que ela tá retinha. Tá torta, torta tudo. Por motivo da batida, rapaziada. Mas já fugiu totalmente do vídeo, né, mano? É, o assunto do vídeo nem era esse, mas era só pra contar pra vocês. O motivo da gente não ter feito o vídeo de quando ele caiu, rapaziada, porque, tipo assim, o meu primo já caiu esses dias na moto. Aí vai e faz outro vídeo dele que caiu também. Muitas pessoas iam achar que, tipo, era, sei lá, de repente ia ser fake, sei lá. Mas não é nada fake, rapaziada. É realmente quem conhece nós e viu a história e tá vendo que é verdade mesmo. É a semana do azar, como diz o povo, né, mano? Eu caí no domingo e ele foi na sexta. Ele caiu no domingo e o outro foi na sexta. Então, infelizmente... É, o tempo pra acontecer, acontece. Então, partiu pro assunto desse vídeo aqui. Depois a gente... Qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente grava um vídeo específico disso. Fechou? Então partiu pro vídeo. Rapaziada, então, a moto do Cristiano foi mais aqui só mesmo que deu problema, ó. Na asa, tá? Aí a gente vai trocar a estribo hoje e a asa. O estribo tá aqui. Novo. E as asas tá aqui. Também. Asa paralela e o estribo também. A aba que já tava ali, eu comprei na mesma loja que eu comprei essa daqui. Então, se a outra for ruim, essa aqui também é. E... Vamos abrir? É a aba da Titan 160. Eu acho que é a 2019. Eu esqueci de novo de perguntar o ano pro cara. Mas é a aba da Titan. Não é uma cor feita pra fã. Então... E a cor não bate bem certinho, mas é bem parecida. Tá aí, ó. Asa, tamanho G. Tamanho G. Aí, rapaziada. Eu vou colocar só esse lado. Nossa, bonita, né? Parece que tem mais bonito que a outra. Então a gente vai colocar ali, né? É, tem adesivo, né? É. Vamos colocar ela, então. Rapaziada, o meu complemento quebrou um pedacinho. E eu não comprei o complemento. Eu vou tentar usar ele mesmo quebrado um pedacinho. Então partiu, rapaziada. Legal. Rapaziada, ele vai tirar aqui o protetor de carnais da moto pra poder trocar ali, ó. Mas aí ele vai deixar sem já também. Então, bora tirar ele. Segue o vídeo. Rapaziada, então, ó. Já colocou aqui. Tirou, quer dizer, né? É. O bagulho. Agora eu vou pegar e vou tirar a asa. Agora vamos escochar a asa e colocar a zero. Rapaziada, a gente fala asa. Teve um cara aí que colocou no Facebook, no grupo que eu tô lá. Asa da 160. Ele ficou falando, ah, o outro vai voar, não sei o que. Porque os caras chamam de aba. Vai, asa e aba, a mesma coisa. É. Olha o spoiler lá atrás. Olha, rapaziada, olha. Olha quem que tá ali, a brava. Leva lá pra isso. Senta versus duzentas, hein? Sente o cheiro. Sente o cheiro. Olha lá dentro. Puro álcool, rapaziada. A motinha. Álcool. Vai ter vídeo dela aqui no canal. Tá na certa hoje. Não, chega de mostrar, né, mano, a moto. Hoje nós estamos só acertando ela só porque vai vir um vídeozão pancada. Rapaziada, se vocês quiserem o vídeo dela aí, ó, ligando e dando um teste, deixem nos comentários. A gente vai fazer o teste dela, rapaziada, aqui, é, creio eu, daqui a umas duas semanas, mais ou menos. A gente só tá acertando pra gente tacar na pista e fazer o teste. E da qual, nessa daqui, ó. Ah, dá. Minatoista. 160. Aí, pode vir o que mesmo, Fabiano? Twister. Pode vir um Twister. Traz a Twister aí, né, vai? Não, vem de Twister mesmo, fica aí e ninguém pega. Aí ninguém pega, mas... Manda vir a do Mike021 lá. Do teizinho do Mike021. Ah, não, tá lá, é mexidão, né? Mas manda vir, manda vir. Ah, ô, tá podendo, hein? Rapaziada, você não montou no comprimento aí, né? Complemento usado. Ah, rapaziada, meu comprimento quebrou aqui, ó. Quebrou ali. Tá vendo? Quebrou aqui. Quebrou o pininho daqui e quebrou aqui. Mas eu vou tentar usar ele mesmo. Vamos ver se vai ficar firme ali, porque eu não tô sem condições agora, né? É de... Se não, se eu tivesse essas condições, rapaziada, eu ia mandar pintar já inteirinho, né, pra bater a cor certinho, que ficava legal. Mas tá difícil. Então, partiu. Então, rapaziada, ó. Já colocamos aqui. Só colocar o própriozinho da frente, né? Vou colocar o própriozinho da frente, né? Eu acho que vou andar sem adesivo, assim, ficou legal, ó. Pelado. Tem aqui. A do Faberno quebrou a lateral. Eu acho que já fritou a embreagem. Rapaziada, a asa é colocada, então. Rapaziada, então vamos trocar a estribo lá embaixo lá já, pra já finalizar o vídeo. Vamos trocar. Rapaziada, já soltamos aqui, ó. Tô soltando aí, rapaziada. Agora, quem for trocar a estribo vai precisar de um irmão. É. Se o irmão não troca. Mas aí, alguém vai segurar a moto, eu coloco um falso. Ou coloco ela na parede, como muitas pessoas fazem com moto de trilha, né? É. Mas é ruim, né? Igual quando chega com a bicicleta, deita ela no chão. É verdade. Rapaziada, deu um B.O.zinho aqui, vai ter que arrancar o escape também, pra tirar o estribo. Então, ó. Rapaziada, tirar. Já quer dizer, tirou. Rapaziada, essa aqui que ele vai emprestar pra mim aprender o grau. Então... Aí, eu vou na sua. Ah, vai. Não quero que não, né? Então vamos colocar o estribo. Colocar o paralelo, o maciço. E vai aumentar mais de cor de mão. Falou que a Honda não presta. Falou que a Honda tá sem moral agora, né, mano? Ah, eu não gosto de Honda. Só e amarra. Yamaha, amarra com a rama. É, aqui a rama tem um monte pra amarrar. É, a Today já é até me toda amarrada, caramba, né? Today, fã. Não, fã é o... Olha o novo pezinho da 160. O novo pezinho. 2022, já. É, rapaziada, pezinho, então. Colocado, se falta a pura mola. Hum, esse daqui é difícil. Agora o Cristian vai sofrer pra pura mola aí, né? Cadê? Então vamos colocar a mola, já volto pro vídeo. Falando de mim, mano. Rapaziada, né? Tirou a borrachinha, né? A borrachinha, vai colocar lá agora. Já prendeu o escapamento? Já prendeu? Já, eu acho. Não, ele não prendeu aqui ainda não. Faltou ali pra prender ali em cima ali, ó. O mecânico... Não, eu tô tentando abaixar, né? O mecânico começa, fazer o bagulho e não termina. Deita a moto da bicicleta pra fazer, ué. Pra acertar o buraco. Rapaziada, antes de lá, nós já trocamos aqui o... Essa borracha, né? Que ele disse que é original, né, Cristian? Essa aqui é a original da moto. Vai de lado. Original. Ali é o... O suprafuso que ele tá colocando. Disse que problema é tudo certinho. O lateral. É que eu não vou usar o protetor de carinagem agora. Não vou usar o protetor de carinagem por como, Chico? Porque ele ralou e tá meio amassado também. É. Tô pegando na asa. Então já era. Tirei, ó. Não, pera aí, vai pra mim. Tirei o adesivo aqui pra não ficar feio. Ainda tá mais quendo adesivo aí, eu acho ainda. É, pra ficar igual o outro lado, né? Depois eu quero adesivar de novo. Aí vem a arte nova. E aqui, tentar coisar, né? Tirar esse risco. E lavar a moto agora? Agora é serviço seu. Fugiu minha mãozinha no diação. Fugiu, tá piadão. Fugiu, pode sujar. Peguei depois que... Deixei off. Depois que deu. Depois que eu peguei tudo. Ai, pai, para! Rapazinha, então esse foi o vídeo como vocês viram. Rapazinha, eu vou finalizar esse vídeo pra vocês. Que ele tá finalizando a moto ali já. Então eu já vou finalizar o vídeo com vocês aqui. Então, esse foi o vídeo de novo. Espero que vocês gostaram. Se você gostou, deixa muito seu like aqui, rapazinha. Comenta o que vocês acham da lateral nova. Se você tiver dúvida, deixa aqui também nos comentários. Que a gente tá lendo todos os comentários aqui pra vocês. Fechou? Então, esse foi o vídeo de novo. Se você gostou, se você gostou, vai deixar muito seu like. Tamo junto, galera. Mais um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho